Vamos para a nossa aula de ética, hoje 22 de junho, a última aula falamos sobre meio ambiente, meio urbano e hoje vamos falar de um ambiente em que eu, você e todos nós é aquele ambiente que a gente mais habita, aquele ambiente que a gente mais permanece nele e aquele ambiente também onde tudo começa. Qual meio ambiente que é esse que eu estou falando? Minha casa, um meio ambiente. Primeiramente, falamos nas aulas anteriores que a gente cuidando do meio em que a gente está inserido, do lugar que a gente vive, o lugar que a gente mora, a gente está cuidando também de nós, porque precisamos de um lugar saudável, um lugar protegido, um lugar bem limpo, bem zelado para podermos ter uma boa qualidade de vida. Então, o lugar que eu passo mais horas, ainda mais nesse momento de quarentena, vocês também, é a nossa casa. Então, como é a sua casa? Lá na página 49, está falando assim, tem uma menina no quarto, aproveitando umas horas aí, está ouvindo música, com certeza é uma das coisas que ela mais gosta, assim como cada um de vocês, tem aquela coisa preferida que vocês gostam de fazer quando está em casa. Uns é assistir TV, outros é brincar, uns é ouvir música, igual ela, eu também adoro ouvir música. Está falando assim, você já sabe que o homem faz parte do ambiente em que ele vive e que depende disso para sobreviver. Realmente, o que seria de cada um de nós sem termos o nosso teto? Onde iríamos nos proteger do frio, do calor, da chuva? Onde iríamos descansar ao final do dia, após um dia bem cansativo, após uma tarde de estudo cansativa? Para viver melhor, necessitamos tanto de progresso como dos recursos naturais. Precisamos das plantas, dos animais, do oxigênio, dos produtos, das indústrias, de muitas outras coisas. Porém, sabemos que muitas vezes o nosso meio ambiente está sem condições ideais para que haja uma vida saudável. Então, não estar com condições ideais é o que a gente falou nas aulas anteriores. O nosso meio ambiente, sabemos que quanto mais as coisas vão evoluindo, também mais prejuízos ao nosso meio ambiente, ao ar, a natureza é agredida. A gente sabe também que há uma melhoria, mas também há os seus prejuízos, infelizmente. E isso faz com que a nossa qualidade de vida seja danificada. Por isso, cada um tem que fazer a sua parte. Morar bem é o direito de todos. O que é morar bem? O que para você na sua casa é morar bem? Morar bem é ter uma casa enorme? Morar bem é ter um quarto enorme, uma cama nova, uma cama grande, espaçosa? Morar bem. Eu sempre falo, morar bem é você ter o seu canto. É o que eu falei, após um dia, foi para a escola, estudou, chegar e ter a sua caminha limpinha, cheirosinha. Eu tenho certeza que a mamãe cuida da sua cama, que a mamãe na hora das refeições, lá na sua mesa. A mesa tem o seu lanche. Então, viver bem, chegou aquelas horas do dia na sua casa, você tem tudo o que você precisa para ter uma qualidade de vida boa. Não é você ter a cama mais ficada na loja, não é você ter a televisão maior que tem na loja, não é você ter o sofá mais espaçoso. Viver bem é você estar em paz, você ter o seu canto, viver em paz e ter, dentro do possível, você ter uma condição legal. Aqui está falando, eu só tenho este mundo para morar e crescer, um trechinho. Se eu não curo deste mundo, onde eu vou viver? Seres humanos derrubam árvores, causam prejuízos, poluem os rios e os mares. A nossa água já é afetada, deixa de ser uma água pura, que tem que passar por vários processos até chegar a condições de água potável para consumir. Quando tudo isso acontece, coloca em risco a vida de muitos animais e plantas. Então, derrubadas, queimadas, fazem com que os animais saiam do seu habitat e vão... Por que os animais estão cada vez mais em uma diversidade? Porque estão perdendo sua moradia, perdendo seu alimento, o homem está queimando, o homem está cortando, o homem está derrubando. Então, o animal sai dos animais do seu local e fuga. Corre para o lugar que eles acham mais protegido. Então, imagine você se o seu ambiente, o seu lar, a sua casa fosse derrubado, fosse danificado. Onde você iria viver? Onde você iria morar? Onde você iria descansar ao final do dia? Página 50. Tem a casa da gente, que é até o caracol. E a casa do caracol é, né, aquela, aquele casquinha que está em cima dele. Tem uma questão aí e dois espaços em branco para desenho. De acordo com o texto, alguns animais constroem suas casas. Que animais são esses? Pesquisar na internet, gente. Se alguém não souber, pode pesquisar. Que tal desenhar a sua casa para que todos os seus colegas possam saber como é ela? Quem quiser mandar a fotinha, né, no caso vão ter que mandar para mim no PV, para a gente fazer uma comparação, uma brincadeira bem legal no grupo. Cada um desenhando a sua casa. Página 51. Por que existem pessoas que moram em casebres? É o que a Paula estava falando. Cada família, cada pessoa, né, nossa sociedade é formada por diferenças de classes sociais. Alguns têm mais condições, que é o outro, mais ou menos. Outros não têm condições nenhuma, que vivem por doações, é ajudado por outras famílias que podem, que têm mais condições. Então, o que são esses casebres, né, são casas, né, gente, que não têm um pingo, né, de conforto, não têm, assim, aquela segurança do acaso de vocês, que vocês têm, que nós temos. Página 52. O que é preciso fazer para que essa situação se modifique? Essa resposta é pessoal. Eu estou bem curiosa para ouvir, para ver a resposta de cada um. O que é preciso fazer para que essa situação de diferença social, desigualdade social, se modifique? Todas as crianças devem ser protegidas. Elas têm direito à moradia digna. Digna é o que eu falei, é você ter onde descansar com segurança. Ok? Não é ser a maior e mais bonita casa. É ter no seu canto, estar seguro nele. Você acha que o seu direito está sendo respeitado? Escreva só.